Cortando o giro de meiota, com outra mão nós grave snap Elas gostam do perigo, só se envolvem com os que é sete Patricinha trepa em cima ou no banco do carona Cuidado com seus pertences, que esse é o lugar da minha dona Esqueci o batom no carro, deu mó merda no outro dia Por purina no meu banco, ontem eu saí com uma palita Já mandei dar uma ducha na nave Pra tirar o meu da reta, porque cheiro que não sai É cheiro de xeré Exibido na mulher, mas assim que eu fiz, minha fama O terror de vacilão e brabo com ela na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz, minha fama O terror de vacilão e brabo com ela na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz, minha fama O terror de vacilão, e brabo com elas na cama E brabo com elas na cama Cortando o giro de meiota, com outra mão nos graves netos Ela gosta do perigo, só se envolve com os que é sete Patricinha trepa em cima ou no banco do carona Cuidado com seus pertences, que esse é o lugar da minha dona Esqueci o batom no carro, deu mó merda no outro dia Por purina no meu banco, ontem eu saí com uma palita Já mandei dar uma ducha na nave, pra tirar o meu da reta Porque cheiro que não sai, é cheiro de xereca Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão, e brabo com elas na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão, e brabo com elas na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão, e brabo com elas na cama E brabo com elas na cama